Muitas pessoas aproveitam os dias de carnaval para viajar. E o mais importante é ficar atento a algumas dicas para evitar transtornos, principalmente por conta do aumento de fluxo de passageiros nos aeroportos e na rodoviária. Luciana Gavilha traz as informações. Bom, o carnaval está chegando e com ele aí um feriado prolongado. Algumas pessoas vão ficar em casa, descansando, mas outras não. Não querem saber de descanso, não. Vão sambar, vão pôr o pé na estrada. E algumas vão de ônibus, outras de avião. Mas infelizmente nessa época do ano, com a demanda muito grande de passageiros, de foliões, podem ter sim alguns problemas. Sobre este assunto eu vou conversar com a superintendente do PROCON, a Gisela Viana. Gisela, conta aqui para a gente em relação às aeronaves. Estravio de bagagem, atraso de voo, isso é assunto para o PROCON? Sim, é assunto para o PROCON. E aí vale a pena o consumidor adotar algumas medidas para se prevenir. No extravio da bagagem nunca é demais você primeiro identificar a sua mala, colocar uma fita aí que você sabe que aquela é sua para não ter confusão. Mas se extraviou, a hora que você chega lá no terminal, lá na esteira, no seu terminal, viu que a mala não está lá, ali mesmo, dentro daquele espaço, sempre procurar alguém da companhia aérea que você está viajando para fazer a reclamação. Você vai preencher um formulário e ali já deixar reclamado isso. Como também, em algumas situações, você tem aí, não o extravio, mas você tem o dano na sua mala, que às vezes vem toda arriscada, sem roda, sem alça. Então é o momento também ali, naquele momento, de reclamar. E se a aeronave atrasar bastante, ou que seja 20 minutos ou meia hora? Então, na verdade, a partir de duas horas, de uma hora de atraso, no transporte aéreo é que você começa a ter direitos. Com uma hora de atraso, você já tem o direito aí de fazer um contato com alguém, via telefone ou com a internet disponibilizada pela companhia aérea. E a partir de quatro horas é que começa o direito aí para você exigir alimentação, você ser acomodado num hotel, dependendo desse atraso, e até mesmo ser reacomodado em companhia aérea de outra, a concorrente aí, no caso da sua, não ter voo na sequência. O que a gente deixa de dica para todos aí, é que qualquer despesa que você tenha, pega a nota fiscal de tudo, tira a foto para comprovar aí você parado na estrada, ou você lá no aeroporto sem assistência, é muito importante documentar. Documentar também, até muitas vezes, pegando o nome de pessoas que também estão passando pela mesma situação que você. Pegue o nome, um telefone de contato, para que depois uma possa servir de testemunha para a outra. Gisela, tem muita gente que acaba reservando aí pousadas e hotéis pela internet, e na internet, no mundo virtual, as imagens são lindas, né? O ambiente é perfeito. Quando chegar lá, não é nada disso. Qual é a recomendação nesse caso? Também documentar, né? Primeiro que, antes de viajar, às vezes você vai viajar e joga fora todo aquele panfleto das ofertas que você recebeu, a foto do site. Não, é importante guardar até o final da viagem, seja a oferta que você recebeu. E chegando lá, não sendo aquilo que foi prometido, fotografa tudo, filma tudo, também pega nome de pessoas, que é a forma que, quando você retornar, tem para aí demonstrar os danos que você sofreu ou que foi vítima de uma publicidade enganosa. E agora tem uma nova modalidade de golpe, utilizada geralmente com cartão magnético. É importante ficar atento com a postura dos ambulantes. Explica pra gente, Gisela, que tipo de fraude é essa? Então, veja que o carnaval aí, em muitos lugares, se comemora nas ruas, né? E aí você tem a figura dos ambulantes vendendo bebida, vendendo lanche, né? E hoje o cartão de plástico é muito usado, né? O dinheiro de plástico. E aí, então, duas alertas importantes para o consumidor. O primeiro que, quando ele comprar com cartão aí de um ambulante, de maneira geral, é sempre importante ele saber se o cartão que está repassado para ele de volta é o cartão dele ou não, porque quando a pessoa te entrega um que não é seu e fica com o seu, ali tem dados que podem aí ser usados indevidamente e gerar danos. Como, por exemplo, compras pela internet. Então, mesmo sem sua senha, pode aí estar um grande prejuízo, uma dor de cabeça para o consumidor. Nesse período, quem quiser fazer alguma queixa ao PROCON, vota quando o serviço? Fica de plantão ou não? Fica em recesso também? Fica em recesso, mas em tratando, por exemplo, de companhias aéreas ou até mesmo de instituições financeiras, nós temos o site www.consumidor.gov.br. Esse funciona os sete dias da semana, 24 horas por dia, mesmo no feriado, você já pode reclamar.